Como é que eu conjugo o verbo ajudar? Então, vamos lá. Verbo aider en français. Então, agora você já sabe que o verbo aider significa ajudar. Deixa eu aumentar essa fonte. Devei que exagerei. Pronto. Então, a gente está vendo aqui que o verbo aider, ele termina com ER. E os verbos que terminam com ER são verbos do primeiro grupo. O primeiro grupo. Então, se eu é quem ajudo, eu vou falar o seguinte. Espera aí. Pessoal. Monsieur dame. Pronto. J'ed. Tu ed. Il. El. On ed. No zedon. No zedé. Il. El. Ed. Ok? Então, aqui temos j'ed, tu ed e iled. No zedon, vo zedé e zed. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. Nós ajudamos, vós ajudais, eles ajudam. Se você for pensar, o final é até um pouco parecido. A gente tem aqui as terminações finais da primeira conjugação, do primeiro grupo, na verdade. Que vai, em geral, terminar por E, E, S, E, O, N, S, O, N, S, O, N, S, E, Z, E, Z, E, N, T. E aí, presta atenção em um detalhe. Esse E, N, T aqui, ele não tem som de nada. Eu corto o som na letra D. E é bastante curioso, porque eu vou falar, ed, olha só. J'ed, tu ed, j'ed, tu ed, iled, eled, uned. Até aqui, a pronúncia do verbo é a mesma. Ed, 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 ed. E aqui, a última pessoa, no plural, il, ilzed, elzed, também. Você vai me perguntar, como é que eu sei se é plural ou singular? Porque, como aqui eu tô começando com uma vogal, né? Com um som de vogal, eu vou grudar o som do S e do I, ou do L, com isso aqui. Isso aqui se chama liaison, em francês. Então, eu falo, il, zed, el, zed, il, zed, el, zed. Eu preciso grudar esse som. É isso que vai me fazer perceber que eu estou falando no plural e não no singular. Ok? Agora, eu falei que tinha duas formas de conjugar. Eu posso até copiar e colar. Ó. Vamos lá. Se eu tô falando que a ajuda vem na minha direção, o que quer dizer que a ajuda vem na minha direção? Eu me ajudo, como se eu dissesse isso em português. Como é que eu falo isso? Aí, eu diria, je, med. Tu, med. Aí, eu poderia usar esse M, apóstrofe. Ele só tá marcando a direção. Então, eu posso usar pra qualquer uma dessas pessoas. Eu posso falar, eu me ajudo, tu te ajudas, ele se ajuda, etc. Né? Então, je m'aide, tu m'aide, etc. Vou deixar eu falar isso direitinho. Je m'aide, tu m'aide, il m'aide, el m'aide. Ele me ajuda, ela me ajuda, etc. Mas, só pra você conhecer esses outros detalhinhos aqui, e pra você poder usar da forma como você quiser, porque eu também posso falar, eu te ajudo. Je t'aide. Com tu, o relativo é o T, apóstrofe. E aí, só pra ficar mais claro, na nossa anotação, eu vou pôr assim, ó. Quando quem é ajudado é o je, sou eu, é M, apóstrofe. Quando quem é ajudado é o tu, aí vai ser t'apóstrofe. Quando quem é ajudado é il, el ou on, a gente fala seda. A gente se ajuda, bem parecido com o português. Aqui, quando é o nous, nous, nous nous aidons. Ou je, não, vous nous aider, né? Je não tem como. Aqui, vu, a gente repete o vu. E aqui, de novo, fica o s, apóstrofe. Então, lembrando, pra deixar bem claro, você não precisa necessariamente usar o quem, eu, comigo, etc. É aquela letra apóstrofe, o nous, vu, tá marcando a direção do verbo. Tá bom? É a marca do verbo reflexivo em português. E aí, assim, eu posso te perguntar. Tu peux me dire? Tu peux me dire? Você pode me ajudar? Esse M, apóstrofe, é de me ajudar. Tu peux me dire? Je voudrais savoir qu'est-ce que tu veux découvrir du langage français. Eu queria saber o que você quer descobrir sobre a língua francesa. Então, põe aqui embaixo nos comentários. E aqui eu tenho um outro ponto que é muito curioso. Antes da gente partir aqui pra um desafio. Eu não sei se você já ouviu em filmes. Eu lembro que no Titanic tem isso, né? Quando um avião, um navio ou alguém pega uma situação de perigo e que tem algum contato com uma torre de controle, com alguma coisa. Em geral, nos filmes falam assim, Mayday, 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 SOS. Mayday, Mayday, Mayday. Você já ouviu isso? Bom, deixa eu te explicar, porque eu adorei descobrir essa história. O Mayday, 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 SOS. A origem disso é o francês. Mayday, venez, mêdée, venez, mêdée. Mêdée significa me ajudar. Venham me ajudar. E aí, é uma forma da gente falar, alguém precisa me socorrer. Em português seria isso, socorro, né? O autor dessa expressão foi o Frederick Stanley Mockdorff, que criou o sinal da chamada nos anos 1920, quando ele era operador de rádio no aeroporto Croydon, em Londres. E isso ficou estabelecido ainda, que seria dito três vezes, Mayday, 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 para que todo mundo não tivesse dúvidas de que realmente estava precisando de ajuda. Agora, por que é Mayday? Porque é um sotaque em inglês falando francês. Na verdade, a expressão é mêdée, venez, mêdée, 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 né? Repete essa страшinha.